Aconteceu um fato interessante que eu... Isso que a gente quer saber. Isso é interessante. Eu tô indo pro treino, né? E lá eu tinha um carro muito bom e tal. E, porra, a velocidade é liberada e tal. Não tem velocidade. Não tem controle de velocidade. Não, eu tô voando. É 120. É liberado. Não é liberado, é 120. É liberado, 120. Eu tô... Passei o sinal fechado. Isso é... Não pode. Multa. Não pode. Não multa nada. Tu vai ver que multa. Daqui a pouco uma tenereia dessas... O policial ali. Encostei. E o cara falou documento. Falou tudo em árvore, mas eu já entendia. Eu peguei e eu não tinha carteira de motorista. Que é a deles. Tinha que tirar. Eu dei a identidade e o cara fez assim. Jogou em cima do meu carro. Aí eu dei de motorista do Brasil. Ele jogou em cima do carro. Mafia. Mafia não. Ou não tem. Jogou. Meu Deus do céu. E é um dia de cadeia. E tu ficou um dia na cadeia. Calma. Peguei meu celular. Peguei meu celular. Peguei meu celular. Calma. Aí, aqui no Brasil, o que tu fala? Tu conhece o Pelé? Eu sou amigo dele. Daí eu falei, tu conhece o Said? O cara... Said o quê? Said o Heran? O cara já deu uma olhada assim. Vou ligar pra ele. Ana, Ana, Calame, Said. Eu ia falar, Ana, sou eu. Ana Intahada. Eu, tu, ele. Árabe. Ana, Calame. Calame ia falar. Ana, Calame, Said. Te mandando um abraço aqui. Eu liguei, eu liguei, eu liguei. Eu liguei pro Said. O Said começou a rir. Falei, o que que tá acontecendo contigo aí? Falei, pô, o cara me prendeu aqui. Me tira daqui. Vou preso. Ele, caca, eu não vou te deixar. Não vai ter treino. Fica aí. Começou a sacanear, né? Falei, vai ficar aí, fica aí. Falei, ó. Daí ele assim, passa pro policial. Daí o cara pegou o telefone. Calame. Daí o Said falou alguma coisa com ele. Ele pegou, me devolveu. Mas, cara, no maior mistério, né? Pegou os documentos todos, juntou. Devolveu. E ala, e ala. Vai. Vai. Vai embora. Vai embora. Fui. Quando eu cheguei no clube, ficou muito engraçado, né, cara? Porque eu cheguei lá, tava... É assim, eles gostam muito de um estrangeiro, né? E eu tinha uma relação muito boa, assim, porque... Porque tu precisa ter essa relação com o jogador, né? Que não é, digamos, uma amizade, mas é uma relação de confiança. O cara, e ele precisa confiar em ti. Precisa fechar os olhos e falar que tu estás conduzindo ele pro melhor lugar. E eu tinha isso com os jogadores lá. Primeiro porque a gente chegou a uma final, né? Que não ganhamos o título primeiro. Mas chegamos. Foi um abraço nosso, assim, nessa rapaziada. E eles em nós. E aí a confiança cresceu e tava todo mundo reunido, me esperando, assim, pô, só eu saí de pra te salvar mesmo, porque não deveria te tirar de lá, tinha que deixar preso uns cinco dias, porque aí não ia ter treino, não sei o quê. Eu falei, pô, azar é de vocês agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti